O que é que nós estamos aqui? O papel fundamental do senhor vereador é legislar e fiscalizar. Esse é o papel e obrigação do vereador. Mas o vereador atende as demandas, recebe as demandas da comunidade diversas, na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, na área social, na área de educação e de vários, vários demandas. E cada vereador tem uma característica de trabalho. Tem um que é empresário, um que é advogado, tem médico. Tem todo jeito. Aqui é o estado representativo. Aposentados, seus idosos, o próprio da prefeitura, a passar e exercer uma função paralisada. Isso é normal. E cada um trabalha da forma possível. Cada um se dedica da forma possível. A minha forma é muito clara, muito tranquila. Porque eu aprendi uma coisa, que para ser parlamentar, particularmente, eu tenho a ideia de que eu tenho que ser por conta daquilo que faz. Trabalhar por conta da população, a partir do momento que ele recebe o subsídio da população para ser parlamentar. Então, eu tenho que poder renunciar. Mas eu não sou pobre. Eu não sou pobre.